Pode não! Ah, eu quero comer logo! Uou! Tá bom! Ai, eu queria tanto comer uma comida especial, tô com fome! Ela, ela, o que você acha que a gente vai fazer uma pizza pro papai? Sim, Sara! Ele vai gostar dessa ideia! É! Então vamos! Oi, o que foi, meninas? Então, pai, o senhor quer uma pizza! Pizza? Hum, eu gosto de pizza! Você vai falar qual é a pizza mais gostosa, mais bonita e mais decorada? Ai, que legal! Então vocês vão fazer a pizza pra mim? Então vamos lá! Ué! Vai ter uma ideia! Vamos! Meninas, preparei todos os ingredientes! Agora mão na massa, hein? Eu quero pizzas bem gostosas, hein? Tá! Sim! A gente vai fazer pizzas maravilhosas! Uau! Eu vou primeiro colocar isso! Um queijo? Eu gosto de queijo! Eu sei, pai! Pode não! Ah, eu quero comer logo! Não pode! Vou pegar pegar! Quer ajuda? Quer! Vou ajudar você, filha! Grande! Nossa! Como é... Tá com a boca! Mais ou menos! Quer mais? Não, na minha boca! Não, mas bate! Caiu! Deixa aqui! Caiu! Eloá, você deixou cair aqui dentro! Ai! Que meladeira! Vamos, Eloá! Eu tô indo! Olha que gostosa a minha pizza! Eu vou colocar só um pouquinho só de queijo, né? Eu vou colocar aqui... Yummy! Nossa! Essas pizzas vão ficar muito boas! Nossa, Eloá! O seu já tá ficando bem legal! Obrigada! Ai, tô botando esses confetes coloridos! Ah! Hum! Vai ficar muito bom! Cara! Não pode! Veja um pouquinho! Não! Eu quero comer! Não pode! Porque ainda não tá pronto! Eu quero ketchup, Eloá! Bota ketchup! Vai! Posso colocar? Pode! Uou! Tá bom! E a Sarah tá ficando bonito! Parece um coração! Mas, na verdade, é um coração! Uou! Essa pizza tá muito legal! Obrigada! Ela é igualzinho o aquile! E a de Eloá também, hein? Vai cair, Eloá! Eu quero! Eu quero! Me dá um pouquinho! Não! Pisa não! Eu quero a pizza! Pimiquinho! Malafine de morango! Hum! Hum! Eu amo! Uau! Ah! Vai ficar muito doce, hein? E essa muito salgada! Hum! Olha! Que bonito! Nossa! Você tá enchendo de molho, hein? Ketchup! Tá molhando até o negócio aqui! Tá passando demais, Eloá! Eu quero! Eu queria passar um pouco! Passa aqui, olha! Agora, coloca leite moça! Eu gosto de coisas doces, então eu vou colocar a minha pizza em todas as doces! Meninas, até a cachorra tá querendo comer! Ela quer comer também! Não! Ela tá querendo comer essas pizzas! Não, não, não! Não, não, não! Hum! 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 Nossa, a Sara terminou! Olha como dela ficou! Uau! Pronto, também terminei! Uau! Olha as pizzas delas! Ah, tá misturando aqui! Agora, meninas, eu vou colocar no forno! Porque pra usar o forno e o fogão tem que ser um adulto, beleza? Tá bom, papai! Pronto, meninas! As pizzas já assaram! Agora tá na hora de eu provar, hein? Aham! Você vai provar qual? Essa aqui é a pizza salgada de Eloá! E essa aqui é a pizza doce de Sara! Como um primeiro-me! Ai, qual que eu como o primeiro-me? Não, não, não! Unidunite salame minguê! Fiquere querendo escolhi você! Mas começou muito o termoso, eu escolhi você! Ah, você mesmo! Vamos comer primeiro a de Eloá! Vamos lá! Vou pegar aqui um negócio aqui... Ai, meu Deus, peraí! Ai, Eloá, você tá com a cara boa, hein? Aqui parece que tem um peixinho embaixo! Hum! Tá bom! Ficou boa! Nota 10! Ficou uma delícia! Hum, meu Deus, o seu ficou muito gostoso! Nota 10, tá bom? Agora é a vez de Sara, a pizza doce! Será que você vai gostar? Vou pegar um balafim... Acho que sim! Vou pegar esse pedaço aqui... Vou juntar com... Um M&M... Música de suspense! Uau! Tá muito bom, velho! Eu amei! É sério, ficou bom, tá? Nota 10 para a Sara também! Bate aqui! Nota 10! Ah, muito bom! Eu amei minhas pizzas! Obrigado, menina! Agora sim, eu vou encher minha barriguinha e vocês podem me ajudar, tá bom? Uhum! Então vamos comer! Hum! Hum! Que tal a gente pedir o like antes? Uhum! E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Yay! Vocês gostam de pizza? Eu amo pizza! E vocês, meninas? Eu amo! Eu também! Então, dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau, hashtag! Tchau, hashtag!